Por que que o coração sempre encontraria o dono? Amei quem não merecia e fiquei no abandono Ser violeiro é o motivo por ela me abandonar O seu amor eu perdi, sofri, chorei e bebi Mas não deixei de cantar A viola cura o despeito Ela sempre dá um jeito De um novo amor me arrumar Mas já vou logo avisando Se não quer me ver cantando Não precisar nem me olhar O primeiro amor da gente No peito fica marcado E nunca mais sai da mente Mesmo sendo amor errado Apaixonado eu sigo A vida como ela é No rosto o sorriso amplia Se estou numa cantorinha Ao lado de uma mulher A viola cura o despeito A viola cura o despeito Ela sempre dá um jeito De um novo amor me arrumar De um novo amor me arrumar